Armazém Paraíba É a loja do meu coração Armazém Paraíba A melhor loja orgulho da região Alô meu povo do Armazém Paraíba Olha o homem aqui ó Esse que faz a pintura em toda a região É isso não é né? É verdade Gente olha, quem tiver suas paredes e quiser deixar desse jeitinho É só chamar nós Que nós sai pintando até de lagartixa de lajeira Valeu gente!